Opa, aqui é o Erico do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento Estou aqui para gravar mais um vídeo de sacada para você Ontem à noite eu estava ligando para um dos parceiros que eu tenho Que é a Chris Franklin Eu estava ligando para a Chris Franklin e o Romualdo Semana passada eu acabei promovendo o produto deles E eu estava ligando para saber como é que foi E para marcar um webinário com eles Eu queria fazer algum evento ao vivo com eles online E no meio dessa ligação a Chris fez uma venda Fez uma venda do produto dela E eu não sei se você já esteve perto da Chris Quando ela faz uma venda do produto dela Ela começou a comemorar e ela estava muito feliz Yes, yes, yes E eu falei, nossa Chris, que loucura Como é que você consegue comemorar isso? Porque, não como é que você consegue comemorar isso Mas só naquela semana eu tinha feito mais de 200 vendas para ela Eu tinha feito centenas de vendas Centenas de vendas para a Chris E ela já fez milhares Milhares E como é que uma pessoa que faz milhares de vendas Comemora uma venda daquele jeito? E a Chris virou para mim e falou assim Érico, uma coisa que eu sempre aprendi Eu não vim Eu vim de um background Não sei, eu não passei necessidade não Mas eu estava meio que na Pindaíba Quando eu comecei Mas uma coisa eu sempre aprendi Não importa em qual nível eu esteja Não importa em qual nível eu esteja Eu aprendi isso A grande sacada é você comemorar as pequenas vitórias Vou falar de novo Chris Franklin A grande sacada que me levou onde eu estou agora É aprender a comemorar as pequenas vitórias E aquilo ficou na minha cabeça Eu desliguei o telefone A gente combinou aquele webinário Eu desliguei o telefone E eu pensei Nossa Será que Quais são as melhores vitórias para a gente? Será que são as pequenas vitórias ou as grandes vitórias? E para ser verdade Eu tive Eu vivi a experiência de duas dessas Eu não sei se pequenas vitórias ou grandes vitórias Mas eu tive Eu lembro Do que eu senti Quando eu fiz o meu primeiro lançamento E para você pode ser lançamento Para você pode ser venda online Quando você fez a sua primeira venda online Eu senti E cara Eu me senti Talvez foi um dos sentimentos mais Intensos que eu jamais fiz E era a primeira venda Era o primeiro lançamento Enfim E eu tive a felicidade de duas vezes Bater o recorde de fazer sete dígitos Mais de um milhão de reais E menos de 24 horas Em um lançamento E da primeira vez foi em 22 horas E da segunda vez foi em 6 horas E eu fiquei muito feliz também Eu sabia que não muito feliz pelo dinheiro Que estava entrando Alguma coisa assim Porque se você é dono de negócio Você sabe que Enfim Que você tem empresa Talvez para uma empresa tão grande quanto a minha Sete dígitos não seja tão Tanto quanto para uma empresa Para quem está começando do zero agora Então eu falo para começar Mas o fato é que Se eu comparar esses dois dias Eu sabia que para mim Aqueles sete dígitos que eu estava fazendo Em 24 horas Era uma espécie de Era uma espécie de marco Uma espécie de transformação Mas se eu for olhar O quanto eu me emocionei Se eu for comparar Esse dia dos sete dígitos Quanto dia que eu fiz a minha primeira venda O meu primeiro lançamento Eu seria capaz de chutar Que quando eu fiz a minha primeira venda Ou meu primeiro lançamento Eu fiquei muito mais emocionado Do que quando eu fiz sete dígitos E talvez Quando Sei lá Se algum dia chegar Se algum dia A gente chegar nessa marca de oito dígitos Por exemplo Ou que seja nove Ou o que quer que seja Eu acho que eu vou entender Porque Eu acho que são nas pequenas vitórias Isso que a Cris fala Tem muito poder Eu acho que são nas pequenas vitórias Que a gente se transforma Que a gente prova Para a gente mesmo Que a gente passou um estágio Tem um cara que eu aprendi a conhecer E aprendi a conviver Até um certo ponto Porque ele entrou no meu mastermind O cara se chama Rodrigo Cardoso E ele ensina as pessoas A ultrapassar limites Ultrapassar limites De modo geral Ele está tendo até um evento agora De ultrapassar limites E se você for ver um evento Além de muito conteúdo De muito embasamento Ele usa uma espécie de coisa De alguma coisa Que se chama metáfora E eu não sei explicar O que é metáfora Eu não sei explicar exatamente O que ele faz Mas basicamente As pessoas andam em cima do fogo O carvão Elas quebram Sei lá Elas descobrem que elas conseguem Quebrar Uma madeira Com sei lá Com uma pancada Agora você ficar pensando Mas por que será Que a pessoa que anda no fogo Quebra De uma maneira Com uma Com um chute E vai Começa a ultrapassar limite Em todas as áreas da vida dela Sinceramente a resposta Eu não sei Mas eu acho que aquilo Representa uma pequena vitória Uma pequena demonstração Que você é capaz E quando você acredita Que você é capaz Ninguém te segura Vou repetir Quando você Não quando o resto do mundo acredita Porque enfim Seu mãe Sua mãe Já provavelmente Acredita em você Seu pai acredita em você Se você tiver sorte bastante Seu esposo Sua esposa Acredita em você Mas eu vou falar o seguinte Quando você Acredita Que Você é capaz Ninguém te segura mais Quando você Acredita Piamente Que você é capaz E são essas pequenas vitórias Que a gente comemora Que a gente Começa a perceber Que fazem com que a gente Cada vez mais acredite Que a gente é capaz Eu 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 Para cada novo projeto Eu estou treinando esse músculo De comemorar cada pequena vitória E Basicamente eu treino isso Como se Treino isso como se fosse a Cris Eu acho assim Nossa Como é que é que se eu tiver Eu olho para o meu canal de Youtube Eu vejo um pouco mais de views Eu olho para essa bola aqui assim Nossa Eu estou falando Nossa Nesse exato momento Que eu estou gravando esse vídeo A gente está quase chegando a 10 mil Eu estou morto E talvez para vocês 10 mil seja muito Mas para você Cada dia que eu abro isso aqui É uma vitória E eu falo Yes Beleza Eu estou conseguindo lá Porque esse músculo E Antes de terminar esse vídeo Eu queria deixar Um Um recado para você Um recado que é o seguinte Todas as suas vitórias Mesmo as que parecem grandes Agora Elas vão se tornar pequenas Não sei Talvez Um ano atrás Ou 5 anos atrás Ou 10 anos atrás Ter a sua casa Era uma vitória E se você já tem uma Ficou pequeno para você A chance são Ter o seu carro Era uma vitória Ter o seu celular Era uma vitória Ficou pequeno Então No final das contas Toda vitória Que você tem Já é pequena Tanto as grandes que virão Quanto as pequenas Que você tem agora Então Está aqui Por isso Eu acho Que eu Tanto como você Devíamos exercitar O músculo Devíamos ser igual a Cris Eu não vou falar Que eu sou igual a Cris Bem que eu queria ser Mas Devia Eu estou Estou levando para mim Essa lição E eu estou começando agora A exercitar A comemorar Igual a Cris comemora As pequenas vitórias É isso aí gente Se você estiver curtindo Essas dicas Não esquece de assinar O meu canal do Youtube Estou doido para saber Quais são as pequenas vitórias De hoje Que você vai comemorar De repente A pequena vitória Que você pode comemorar É Cara Eu assisti um vídeo Que me deu um insight A pequena vitória Que você vai comemorar Que você passou Três minutos a mais Com o seu filho Como você passaria Um dia a mais Com o seu filho O que quer que seja Você teve um salto ali A vitória Que você pode comemorar Um beijo na sua esposa Um beijo de amor Levar um beijo Eu não sei qual a vitória Mas eu acho que o empreendedorismo Vai ganhar muito Quando a gente começar A comemorar essas vitórias Um grande abraço E eu te vejo Amanhã No próximo vídeo